Música Tu queres o meu beijinho Juras que me vais amar Mas não vou na tua conversa Estás com muita pressa Para me conquistar Não dás a volta à minha cabecinha Ainda terás muito o que dar Eu gosto de tudo, é moda amiga Beijo na boca, sou em cima do altar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Tu queres o meu beijinho Juras que me vais amar Mas não vou na tua conversa Estás com muita pressa Para me conquistar Não dás a volta à minha cabecinha Ainda terás muito o que dar Eu gosto de tudo, é moda amiga Beijo na boca, sou em cima do altar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar O amor à moda antiga